Olá amigos, sejam bem-vindos em nosso canal Luiz Pereira Negócios Imobiliários. Vamos falar do grande estado do Pará, município de Baião, área total 484 hectares, uma fazenda de dupla aptidão, área aberta 242 hectares, sendo 97 hectares de pastos limpos e 146 hectares de pastos precisando de limpeza. Várias divisões e pastos, todos eles com nascentes, recursos hídricos muito bom de água, índice cloviométrico 2.000 milímetros a 2.200 milímetros ano, altitude 230 metros, topografia muito plana, teor de argila de 20 a 30%, tipo de solo terra vermelha argilosa e terra preta. Logística, 65 km de Tucuruí, Pará, na BR-422. Tem feitorias, casa, sede, casa de vaqueiro e curral completo. Para incentivo do nosso trabalho, pedimos a você, deixe o seu like, se inscreva, compartilhe, ative o sininho para receber mais informações. Todos os dias publicamos boas novas, bons negócios, boas notícias para vocês. Documentação, título protocolado no INCRA com taxa de R$ 35 mil a recolher. Preço por hectare, R$ 7.232,00. Preço total, R$ 3.500.000. Condições de pagamento, 50% de entrada e 50% a combinar. Se você gostou do conteúdo do nosso canal, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva, ative as notificações. E o nosso muito obrigado!